Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1569 de hoje, quarta-feira, 20 de julho de 2011, vamos às manchetes. Incrível, furtaram 5 mil reais de delegado dentro do gabinete na chefia de polícia. Mulher da luz em estação, vai de ônibus ao hospital e as ambulâncias ficam quebradas em quartel. Estas outras notícias de capa de Udia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxico. E hoje tem seu número 4, no volume 3, da coleção de ciclopédia, Disney de Udia. E o Jornal André Amorim começa. Agora, outra notícia, você vai saber, o ano mais, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de Udia Online, www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro CEP 20.715-003 E o telefone é o CEP Operador 21-24-61-0 Tecla 1 Atendimento De segunda a sexta Das dez às seis da tarde Tecla 2 Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica Reuniões Sexta-feira, sete e meia da noite E domingos, às dez da manhã E o e-mail Brasil Arroba C-A-G-Brasil.com E o site www.c-a-g-brasil.com Receba sem limites Porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra Minha Dinha Bom, nós estamos na edição 1669 do JA Pânico do Cachorro Pergunta Por que o cachorro tem horror a febre? Não sabe Por que tem medo de virar cachorro quente? As notícias, por favor Nineteen Vivo Memories 89 WLS Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico De notícias até O fim Aê E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Mulher dá a luz em estação Vai de ônibus ao hospital E as ambulâncias ficam quebradas em quartel Rafael Nascimento, de 20 anos, ajuda a mulher Doante trabalho de parto na estação de Campo Grande Segunda-feira à tarde Depois, já com o bebê Casal teve dia de ônibus ao hospital Enquanto a dona de casa Daniela Bispo, de 23 anos Sofreu sem socorro médico para ter seu bebê 51 ambulâncias do SAMU Estavam paradas Por falta de manutenção No pátio do cartel do corpo de bombeiros em Guadalupe Funcionais da supervia ligaram para o serviço Mas não obtiveram atendimento Segundo a corporação Além dessas Mais 28 ambulâncias do SAMU Na capital Estão encostadas Na página 17 Na sessão Rio de Janeiro Caso Juan Pedindo as exclusões de 4 policiais militares Acusados do crime Na página 25 Na sessão país Em São Paulo Pai e filho são confundidos com gays E espancados Polícia identifica suspeitos Na página 23 Na sessão economia Agências de emprego Tem 7 mil vagas Confira as chances E como se candidatar Na página 38 Ou melhor Entre as páginas 38 e 41 Na sessão ataque Flamengo fica sem André E vai de David Contra o verdão Fogo Pega o líder Timão Na página 16 Na sessão Rio de Janeiro Pedrada Fé e motorista Grávida E danifica Carro Na linha Vermelha Incrível Furtaram 5 mil reais De delegado Dentro do gabinete Na chefia de polícia Funcionário de empresa Terceirizada É suspeita De envolvimento No caso E já prestou depoimento Detalhes na página 11 Do dia Na página 28 Na sessão dia D Após veto da Globo Amorguense era mais discreto Em insensato coração E agora as notícias do site Ovo Chico Morte de atriz do filme 007 foi por ingestão de corrosivo O laudo foi divulgado nesta quarta-feira Angela Escolar De 65 anos Morreu após beber um químico desentupidor de pia E jogá-lo por todo seu corpo O laudo foi dado por investigadores Nesta quarta-feira dia 20 Quer dizer Hoje né Quarta-feira dia 20 A atriz britânica Ex-Band Girl Sofreu queimaduras em 40% de seu corpo Garganta e no intestino Por ter ingerido produto Que tem 91% de ácido sulfúrico Angela Escolar Lutou por muitos anos Contra o alcoolismo Depressão E dívidas Disse a médica legista Do tribunal de Westminster A artista Morreu em 11 de abril deste ano Duas horas depois de beber o produto químico Angela Fez a personagem Robbie Butler Em 1969 No filme James Bond 007 A serviço secreto De sua majestade E agora A última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Tostada do sol Pink Faz gestos Sendo para fotógrafos A cantora não gostou De ver o assédio Dos fotógrafos na praia Pink e seu marido Cary Hart Aproveitaram o último final de semana Para relaxar E tomar um sol Em Malibu Mas ao perceber Em apresenta Dos fotógrafos A cantora não se segurou E mostrou o dedo Para os fotógrafos Aquele dedinho do meio Sabe É Segundo a agência Rosby Group A praia estava cheia de crianças Mas o casal Que estava tomando bebidas alcoólicas Xingou os paparazzi Sem se importar com os menores de idade A cantora deu à luz A uma menina chamada Willow Sage No último dia 12 de junho Vale lembrar Que ela recebeu diversas críticas Quando apareceu com o bebê na praia Cinco dias após o nascimento Muito bem Muito obrigado Que eu acompanhei Pela audiência O Jornal André Morim Edição 1669 De hoje É Hoje Sim Hoje Quarta-feira 20 de julho de 2011 Dia do Amigo Parabéns amigos Por me acompanhando No Jornal André Morim Parabéns a todos os amigos Do Que acompanha o Jornal André Morim Dia do Amigo Dia 20 de julho de 2011 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Abençoada A cobertura angelical contigo Assim é Aba pai Fui Tchau 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 Tchau